Olá, meus queridos e minhas queridas, ó, eu vou falar uma coisa pra vocês e vamos pra mais um pensamento do dia. A conversa é a seguinte, vocês tomam cuidado aí no andar na rua, que eu vi solto por aí algumas pessoas muito estranhas que estão aí na comunidade, viu? Ó, eu vi o Penca, o Dunha, o Ribombinha, eu vi o Mané Caxinado e eu vi o Paulo Aipim. O Auei de Petrópolis costuma falar muito nesse tal desse Paulo Aipim, ele é perigoso, ele é estranho, não dei confiança a ele, certo? Esses caras são esquisitos, olha, nossa senhora, não quero nem pensar. Eu vou visitar, eu tive a felicidade de ser neto da dona Tereza Sinira Papote Guimarães, que me mimou, cozinhou aquelas comidas. Melhor cozinheiro do mundo, minha avó Tereza Guimarães e melhor avô do mundo, meu avô Zé Guimarães, mas também tive a felicidade de ser adotado aí, praticamente como filho do... Praticamente eu sou filho do meu tio Renato, né? Muito do que sou, eu sou boa parte do que o tio Renato me ensinou. Ser filho do Renato, antes disso, ser filho do Zé Guimarães, né? Meu avô maravilhoso e finado. E também de ter sido adotado pela dona Santa Papote. Beijo no coração aí pra tia Lourdes, né? Santa Maria de Lourdes Papote, a gente chama de Lourdes, o pessoal conhece como Dona Santa, que faz o melhor café preto do mundo, é uma delícia. Vocês não sabem que café maravilhoso que a minha tia faz. E assim... Bom, só ela, o segredo daquele café vai morrer com ela. Isso é um dos prazeres da vida, tomar um bom café, já falei isso, não é a primeira vez, né? Vamos lá. Hoje eu vou falar sobre seguir em frente, que você, às vezes, não tem aquela força pra chegar até o fim de alguma coisa. Nós caímos, o ser humano, ele cai, ele sofre, ele chora, ele sente, ele traga as vicissitudes, as condições adversas, ele traga o sentimento do problema da sua família, do problema do seu filho, do problema daquele que está ali junto, ele traga. As pessoas têm isso, né? E... Acima disso, é necessário seguir em frente. Para além da dificuldade, é preciso seguir em frente de um jeito ou de outro. E seguir servindo. Segue servindo o máximo que você pode, servindo ao próximo, ajudando. Que em algum momento você será retribuído, tenho certeza. A gente, às vezes, fica desgostoso, vai ter o dia que eu vou estar puto da vida e falar, ah, não, não faça porra nenhuma que você não vai ter nada desse mundo mesmo. Vai ter esse dia. Né? Porque eu sou fraco como você. A tua fraqueza é igual a minha, a tua fragilidade, ela é igual a minha. Entenda, né? Aqueles que querem demonstrar aquela força hercúlea, aquela força sobre-humana, eu acho que, ao contrário, tentando demonstrar tanta força, são os mais frágeis. Aquelas crianças assustadas que ficam debaixo da mesa, né? Tentando mostrar o contrário. E, às vezes, demonstrar fraqueza é, sim, um grande sinal de força. O homem, naquela construção que se tinha, né? Que se tem ainda para alguns, de que o homem não chora, né? Eu acho o contrário. Às vezes, o Silvio Santos fala isso brincando, né? Falou numa entrevista, o homem não chora. Eu acho o contrário. Como o Nelson Gonçalves já falou, né? Só choram os homens fortes. E macho não é aquele que briga, não é aquele que bate. Isso não é coisa de malandro, não é coisa de macho. Macho é aquele que cumpre aquilo que promete. Macho é aquele que organiza, que faz. Mas, nesta toada, isso me imiscuindo num campo muito sério, né? Da nossa comunidade. Mas, há muito homem gay, muita mulher lésbica. Muito mais mulher e muito mais homem do que aqueles homens que se escondem atrás da sua masculinidade intensa e tudo mais. Aquela fragilidade, eu sou forte, eu sou bom, eu sou isso. Há homossexuais que têm muito mais força ao se assumir pra sua família. Lésbicas, quando se assumem pra sua família. Do que estes que querem criticar e falar daquilo que você deve fazer na tua vida privada, que só lhe cabe. Aquelas pessoas que ficam enchendo o saco, atrapalhando o lado dos outros, gorando dos outros. Aquelas pessoas que estão perdendo tempo pra ficar comentando, elas ficam assim, ó. Olham, ai, fulano tá fazendo isso. Fala pra um, fala pra outro. Ai, fulano tá fazendo aquilo. Vai pra puta que pariu, rapaz. Vai caçar o que fazer. Vai carpir um lote. Vai ajudar numa clínica de reabilitação aí de alguém. Pelo amor de Deus. Tá? Vai se empenhar com alguma coisa que presta. Vai ler um livro. Cacete. Mas é isso. É preciso força pra seguir em frente. Certo? Todos nós precisamos. E muitas vezes precisamos de um empurrãozinho pra seguir em frente. Precisamos de uma mão amiga, né? Engraçado que pra fuder com a nossa vida tem um monte. Pra auxiliar, pra ajudar, às vezes não tem nenhum. Mas Deus é bom e sempre nos manda aquela mão amiga. Dentro ou fora da família. A família do sangue, ela não significa nada se não houver o carinho. Se não houver amizade. É a família do sangue. Mas você tem, às vezes, aquele pai que quer te passar pra trás. Que é a irmã que te odeia. E aqueles tios que só vêm quando precisam. Não tô falando de mim, necessariamente. Tô dando uma situação hipotética, pelo amor de Deus. Que família que é essa? Uma família que um quer ferrar o outro. Então, às vezes, os teus amigos... Às vezes, não. Aí, os teus amigos, aqueles que estão lá pra te acolher, pra te ajudar. Eles são muito mais família do que a tua família. Ninguém é obrigado a sofrer. A gente já nasce chorando. Nasce chorando, pelado e sem dente. Você ainda tem que sofrer. A gente sofre, mesmo assim. Todo mundo veio aqui pra sofrer bastante. Pra expiação das coisas da vida passada, pra quem acredita nisso. Mas, beleza. Pra quem não acredita, a gente já vem e sofre pra caceta. Você ainda é obrigado a sofrer. E se dá mal dentro do seu âmbito mais chegado, mais íntimo. Que é o âmbito do ser familiar. Pelo amor de Deus. Lá procurar outros caminhos que te façam feliz. Siga em frente, portanto. Siga em frente. Uma adversidade, um empecilho, são provas à sua resistência, à tua força, que você tem com certeza. Em meio às dificuldades, sua força aumenta de intensidade. São exercícios. Sem problemas, você não cresceria interiormente. São como as provas da escola. Servem para aferir o desenvolvimento do aluno, mas também para adestrá-lo a enfrentar obstáculos. Supere os óbices. Em toda ocasião, confie em Deus acima de tudo. Acredite também nas suas próprias forças. Em frente. Vá adiante. Use discernimento. Se não der certo de um jeito, tente de outro. Lutando, a semente vitoriosa rompe o chão e se mostra ao sol. Dentre tantos espermatozoides, porra, você foi o espermatozoide que venceu a corrida para chegar lá no útero da sua mãe. Assim, você já venceu uma vez e irá vencer muito mais. Mesmo que a vida tente te provar o contrário. Você merece. Você pode. E eu tenho certeza que vai conseguir. E depois me conta. Beijo no coração de todos. Até amanhã, se Deus quiser.